Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, sou terapeuta holística homeopata, faço atendimento com baralho cigano, que é o Lenormand e outras coisas energéticas, tá? Tem meu canal no YouTube, meu site, que é Débora Leone Terapia Holística. Hoje eu vou tirar uma mensagem das ervas, né? Que é esse baralhozinho aqui, que é o baralho da fita energética. E enquanto isso, vocês podem ir compartilhando, né? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho, né? Pra ajudar o canal a crescer. Eu vou pegar três cartinhas e vocês escolham uma delas e vão ver qual é a erva que precisa ser trabalhada aí pra vocês, né? Vamos lá, ó. Carta número 1, 2 e 3, né? Pensem e vamos ver qual vai ser a primeira carta. A primeira carta, Bugri, ela vai trabalhar o terceiro chakra e a mensagem é uma conduta espiritual o ajudará a discernir o certo e o errado. Seja mais solidário. A segunda carta, Cana do Brejo, atua no sexto chakra e a mensagem é você poderá poderá realizar grandes projetos se utilizar seus canais de sensibilidade e ouvir a sua intuição. E a terceira carta, Catuaba, atua no primeiro chakra e a mensagem é é momento de estabelecer prioridades e criar ânimo e vontade de viver. Bom, então fica a dica de hoje. Gostando do vídeo, dê o seu like, tá bom? Até o próximo vídeo.